Seu pra rebolar a raba não consegue esconder, olha o esqueleto aqui, ó Isso é verdade Gente, tu... Uou, seja bem-vindo à Missão Musical, amiguinho, amiguinho Neste canal que é a prova viva de que dá pra discordar e respeitar Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos este react, esta análise, esta performance live De Living Proof, de Camila Cabello But, today I'm not alone Because eu estou com o Joe Francis Hey everybody Oh Hey, hey Fonse Hey everybody Hey Fonse E João Renato, mais conhecido como JR Hey everybody Arrasou Pra quem não sabe, o João agora partir from now, colégio, JR Yeah, we'll look over it, get back to you soon O João é lá do clube da missão, ele é um dos amigões que ajudam a fazer esta bagaça acontecer Caso você queira participar de um react também, ao vivo e a cores Só você clicar no seja membro que tem aqui embaixo pagando R$7,99 por mês Vai fazer parte do clube da missão, vai ajudar a missão musical a crescer E o João é lá de Santa Catarina, certo João? Barra velha Certo Barra velha Litoral de Santa Catarina Mais conhecido como Old Bar Então vamos lá gente, se você é um Camilizer já dá o seu like aí E bora fazer o react porque aqui missão dada é missão curtida Puxa vida hein Puxa Isso aqui eu chamo de saber usar as armas que tem E ela colocando a voz de uma forma mais angelical mesmo Sim Até o aleluia que ela falou Primeiras impressões First impressions Joe Francis Quer melismo? Toma melismo Você quer talento vocal? Toma talento vocal Você quer timbre? Toma timbre JR Quer coxa? Olha lá que coxa Tava demorando pra você falar isso Eu tô gostando muito do timbre dela nessa música E eu percebi bastante que ela replicou algumas partes do clipe Tipo a quantidade de figurantes e etc Ah que massa Importante, deixe as suas primeiras impressões aqui Aliás Fonza, você sabia que quando a gente tá falando de figurino Uma forma de você sugerir sensualidade É você deixar uma lateral do corpo Fendado mostrando uma parte E a outra coberta Como no caso da Camila ali Porque sugere pra nossa parte cognitiva De que a roupa está sendo tirada É o famoso mostrando sem mostrar Exatamente Que a gente já falou Inclusive é a segunda vez que ela tá mostrando a coxa Esquerda Que no clipe anterior que a gente reagiu Ela também usou o mesmo artimanha para nos seduzir Eu acho que na real Ela tem uma perna de pau na coxa direita Por isso que ela não mostra Que nem o Roberto Carlos A Ju tá só te manjando Você reparou? Maluco, eu só tô intermediando aqui Fique bem claro Fique bem claro Oh, 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 oh Mano, canta muito Mano, como eu curto a forma que ela Interage com as câmeras E como ela troca de registro Vai pro falsete e volta Vai pro falsete e volta com uma facilidade impressionante Sim, outra coisa que eu acho muito interessante É como a voz dela é única Como ela tem uma identidade vocal Muito foda Isso é uma característica muito boa pras cantoras É aquela cantora que você ouve e já fala É a fulana Exatamente Porque nem sempre o cantor vai ser visto Então é interessante que ele seja reconhecido pelo público Mesmo não sendo visto Sim, vira uma assinatura, né, a voz Sim E não erra uma nota Ao vivo, hein É, eu falo, né Será que não tá afinado? Afinado Aquela Eu acho que ela canta muito Mas muita coisa antes de ir pro YouTube Eles afinam Sim, sim Até o Raul Gil afinava Porque eu desafinava e eles me afinavam Pra entrar ao vivo Então É Talvez seja afinado mesmo Sim, até por uma questão de padrão mercadológico Mas se foi afinado Foi afinado com um cuidado muito grande Porque não tá Não dá pra ouvir nada, né É, assim E não tá exatamente Aquela coisa que você fala Nossa, ela deu uma nota em cima Não tá exatamente na nota Tá afinado, porém não tá É Não perdeu a naturalidade Né Uau Nossa Que legal, mudança de cenário Uau É um telão, né, ali É É, mas é um 3D, né É Incrível Cara, eu não sei que Eu não ouvi a Camila Cabeia Depois que eu comecei a ouvir aqui no canal Mano A primeira vez que eu ouvi Eu achei a voz dela muito estranha Muito estranha Hoje eu ouço e falo Caralho É É foda E, se eu não me engano Os amigões de Scamilizers Já nos disseram aqui Que ela que compõe Grande parte das coisas Vocês têm um costume de ouvir muito? Camila? Ou não? Eu também conheci o trabalho dela Através aqui do canal E você, João? Eu já ouvi a Jaca Mar Que eu conheci Eu conheço E essa música eu acho legal Foi ela que compôs Ah, foi ela mesmo que compôs Foi, ela já tem essa música pronta Desde fevereiro Olha, informação relevante Tá vendo por que nós precisamos Dos amigões aqui? Para deixar essa análise mais rica E vai muito ao encontro Do que a letra diz, né? Sim Caceta É muito Parece que ela tá No paraíso, sabe? Tipo, falando dessa parada Totalmente angelical E as Alguns sample voices Que tem ali atrás Meio nessa pegada Nossa, que conceito Levam a gente, né? Total Super conceitual Muito, muito, muito Fonza, será que no paraíso Tem amor? Com certeza tem, né? Será que no paraíso tem... O quê? Caralho Que legal a coreografia, né, cara? Sincronizado com as batidas Foi pro inferno É verdade Pegou fogo em tudo A Billie Eilish Passou por ali Caraca, velho E como isso é importante, né? Pra que a música não fique monótona Mano, muito, muito, muito louco E como cada vez mais os shows demandam uma experiência, um espetáculo mesmo, né? Não é mais subir lá com um violão e... A não ser que seja o Ed Sheeran Ou o Bieber O Bieber faz isso no show dele A gente não fala Bieber aqui nesse canal A gente fala aquele lá Tá, desculpa Aquele que não deve ser mencionado Aquele que não mencionamos Enfim Quer perder o que eu tava falando? Que como hoje em dia não é mais só pegar um violão e cantar Presta atenção nesse cenário, olha isso É, no caso dela Ela usa todos os artifícios, velho Tá usando a tecnologia Tá usando o visual dela Tá usando a voz que ela tem de sobra É uma artista completa Balé Interpretação, coreografia, balé Composição Tudo, né, cara? E ela é uma... Ela é linda, né, velho? Você acha ela linda? Eu acho, cara Ela é uma... Uma bela representante da mulher latina Você concorda com o Fonza? Fala no Instagram dele e fala pra ele Se você concorda com ele ou não Tá aparecendo o nosso Instagram Inclusive tem o Instagram do JR aqui também E também o Insta da Jofrances Que pra mim é quem representa a beleza latina Ah, sai bem? Você tá ficando liso Nossa, como esse Gabriel tá ficando liso, velho? Pô, mas eu tô treinando pra ir pra TV Tá certo Tá certo Comentários Amiga Vez E nos comentários amigáveis de hoje A gente tem o comentário da Isabela Moreira Dizendo que o povo dormindo na mãe É na verdade a Hina, do Japão Dormindo na Rion, da Coreia Rion Estamos falando do clipe Now United Do clipe Legends Ah, eu achei muito foda Eu acho que ela é muito foda Que canta muito Que o Fonza falou de usar tudo Que tem a sua disposição Isso enriquece muito, né? Achei conceitual Esse cenário é muito foda Um cenário 3D E o balé Eu acho que tá tudo conversando Achei tudo muito Esqueci a palavra Incrubable Não, que quando conversa Tudo homogêneo Tudo É Inclusive aqui tem Vou deixar aqui A playlist das lives Do react de live Que a gente tá fazendo Tem até um outro da Camila Que a gente já fez Vai lá que essa playlist Tá muito legal Fonza, o que você achou? Coerente, coerente A palavra, lembrei Ok Velho, eu gostei demais Na hora que começou Eu já gostei, cara É o que a Ju falou Figurino, música Tudo combinando Ela, interpretação Visual, telão Coreografia Tudo, cara Sensacional Eu gostei muito da música Eu já tinha ouvido a música antes Achei ela muito legal E como ela disse Essa questão da característica vocal Da Camila Que a gente já percebe Desde a época do 50 Harmony Que ela era muito única E eu gostei muito De toda a performance E como teve todo um Todo um Um espetáculo Vamos dizer assim Show de bola Mano, eu estou cada vez mais Curtindo o Camila Cabello Quero que vocês deixem aqui embaixo Outros links de lives dela Pra gente ver Já ouvi dizer que Consequências No Ama do ano passado Tá top Eu não ouvi ainda Mas quem sabe Nós não façamos Vai lá no nosso Instagram também Manda mais links Pra gente ver No link de todos nós Inclusive o do João Também está aqui Clica aqui no Seja Membro Pra você fazer parte Do Clube do Missão Entrar no grupo do Whats Trocar ideia com a gente E participar dos reacts E o que mais? E é isso gente Deixa o seu veredito Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha com todos os Camilais Que você conhecer Segue a gente no Instagram Que é muito importante também E é isso aí Nos vemos nos próximos vídeos Se Deus quiser Beijo na alma Paz no espírito Vai com Deus Valeu JR Valeu gente Valeu Bonza Valeu João Valeu Falei antes Estamos atravessando Ixi agora o João